Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Hoje é dia de vitória, né? Todo mundo lindo aqui nessa igreja? Glória a Deus, né? Tudo pro Senhor, né meus amados? Quem tá feliz aí, dá uma glória a Deus aí? Glória a Deus! Aleluia! Vamos apelar essas bíblias no Evangelho de João? Capítulo 12 Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Evangelho de João, capítulo 12, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamaram lá do tum e o levantaram dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão ele saiu em ponto, pois ouviu o que ele fizeram e disse, se não. De sorte que os fariseus disseram em desejo. Vejo que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Meus amados, nessa passagem, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E a Bíblia diz que a multidão seria Jesus. E nós vemos várias passagens na Bíblia que a multidão segue a Jesus. Mas qual será a motivação de estar seguindo a Jesus? Eu pergunto para você, qual a motivação de você estar aqui para seguir a Jesus? O que está em tua oração, meu amado? O que você tem ansiado de Deus para a sua vida? O que você tem buscado em oração? Você tem buscado em Deus o teu chamado? Tem buscado sabedoria para caminhar com Cristo? O que a Bíblia diz até que as pessoas adoravam Jesus. Elas pegam ramos de palmeiras e gritam, Zana, bendito que vem em nome do Senhor. Muitos estão louvando o Senhor para as igrejas, mas estão com o coração lá no mundo. É mistério, glória a Deus. Estão pensando no que podem ganhar no cargo que querem ter. Mas a igreja verdadeira do Senhor adora. A igreja verdadeira do Senhor, ela clama, ela busca, ela se consagra, ela desce a casa do olheiro. Assim, no Jeremias 18, versículo 2, Deus diz para Jeremias, Jeremias, desce a casa do olheiro que eu quero falar contigo. Meu amado, eu tenho muita gente de pé, com o nariz empinado, querendo falar com Deus, meu amado. Deus trata com você, ó, de joelho no chão, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é que é o rei das nossas vidas. Ele é que nos guia, nos alimenta, nos fortalece, nos cura, nos restaura. E será que nós estamos, igual esse povo ali, adorando com a boca para fora? É Deus. Onde estará nosso coração? A Bíblia diz, onde estará o meu tesouro? Ali estará com o meu coração. Onde você tem juntado o meu tesouro, meu amado? Embaixo da terra, embaixo do colchão, ou lá nos céus? Aleluia. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso, meu amado. Muitas vezes nós passamos a prisões porque estamos com a modificação errada. Não buscamos verdadeiramente o que Jesus quer para mim e para você. Só que ele diz para você e para mim que nós temos o melhor nessa terra. Meus amados, o melhor da nossa terra, nós já temos. É a paz de espírito, é a alegria. É o amor de Deus que muitos não têm, meu amado. Muitos não têm aquilo que você tem. Deus tem armado o poder sobre essa igreja, meus amados. Aonde eu vou, falo, meu amado, vai naquela igreja ali que o fogo desce. O fogo está descendo aqui, meu amado. Muita gente está deixando as minhas passadas porque não está ligado. Não está ligado. O Senhor está derramando. O Senhor está derramando em mim e em você, meu amado. Nós temos que ser impactados por esse espírito que está se movendo aí, está aqui, para a gente. Nós temos que clamar mais e mais que Deus tem mais para mim e para você. Ele quer levar você a grandes coisas. Deus tem uns atuvasos aqui para falar, para confirmar, para testificar aquilo que Deus quer. E muitas vezes nós perdemos algo porque não estamos ligados. Às vezes uma palavra na oração, você perdeu, perdeu a bênção. Nós vemos às vezes pessoas adorando, pessoas cochichando. A palavra está sendo falada, pessoas estão conversando, estão desligadas, meu amado. A hora que você está me ajudando, você vai adorar. É para ficar ligado com o que o Senhor está falando. Porque Ele quer o melhor para mim e para você. Não porque Ele não gosta de você e quer te humilhar, não. Deus tem o melhor para mim e para você. E é isso que Ele faz, assim como o Pai me arrependeu o filho, não pode estar errado. Ele quer nos exaltar para nos transformar, para nos sermos melhores, para sermos usados. Quanto as pessoas que olharam para mim e para você vão dizer, ali vai o santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, meu amado. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Não podemos ser igual aquela unidão, que adorava, mas adorava com a boca para fora. Queria saber se Jesus ia fazer mais um milagre, se ia ressuscitar mais alguém. Muitos estão assim. Querem estar na igreja só para ver milagre. Mas estão com o coração lá fora, lá no mundo. E a Bíblia diz que Deus, aquele que leva as coisas do mundo, não serve a Deus, que Deus odeia o mundo. Não é porque Ele odeia o mundo que as coisas estão lá fora, não. Porque o mundo jaz no malívio, não. Então aquele que se prende as coisas do mundão, nós vamos dar em Deus. Deus é Espírito e é verdade. E nós precisamos caminhar em santidade, para que possamos crescer, crescer, crescer. Porque Deus, como está dizendo aqui, Deus derrama o seu Espírito. Meu amado, é algo que você possa ver, você vai sentir o calor, o poder de Deus toda a sua vida. E Ele vai te usar, vai te dar autoridade, vai te dar discernimento, para que nós possamos caminhar em santidade e não percar mais, não errar. Porque aquele caminho Espírito e em verdade, já não erra mais. Já não é Ele que mais vive em você. É Cristo que vive em você, mamado. Então você vai caminhar corretamente, como o Senhor quer. Como o Senhor quer que cada um de nós sejamos. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus vai fazer hoje. Deus vai nos capacitar, meu amado. Deus vai derramar o teu Espírito sobre a minha e sobre a tua vida. Nós saímos aqui transformados, cheios do Espírito de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade enorme, Jesus.